O que é o Júlio? Todo mundo até de meia idade. É verdade. Terceira idade. Terceira idade. E jovens se integram muito com esses grupos. E nos grupos do Japão mesmo, você chega a ter até 100 integrantes no mesmo palco. Tem um festival muito grande lá que acontece em julho ou agosto. Isso em julho. E como lá no Japão julho é verão, é quente. Então lá eles aproveitam pra fazer justamente os festivais de verão deles. E aproveitam justamente essa dança. Pra fazer o carnaval deles. Sim, temos hoje também um sensei do Japão. Somia-san. A gente chama ele de editor. Ele que trouxe uma das coreografias pro Brasil. fazer esse workshop pra todos os grupos de Yosakoi daqui. E é justamente a primeira dança que a gente vai apresentar. É aquele que ele trouxe pra gente. Uma salva de palmas. Então o Sumei, a gente vê que vem lá do Japão. Fazer um workshop em todas as cidades. Ele passa pelo Brasil inteiro. Passando essa coreografia, né? Bom, então vamos começar. Primeiramente, vamos fazer o nosso temerinho se apresentar, ok? Muito obrigado. Então, gostaria de uma grande salva de palmas. E esse campeão. E esse campeão, né? Em informações, lá? O tô, Lupe se trata, né? E esse campeão já está aqui? E esse campeão é toda complexidade aí? Música O que é isso? 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 O que é isso?